Nessas últimas 24 horas foram registradas duas ocorrências aqui na terceira companhia da polícia militar Uma delas um acidente em frente à delegacia municipal de Confresa A guarnição foi até o local Chegando ao local, verificou que um dos acidentados estava armado com um revólver calibre 38 com seis munições Vou conversar aqui com o soldado Jeff para falar um pouco mais da situação Bem Jeff, Confresa sempre problema né? É, sempre problema né? Nós recebemos uma ligação do acidente em frente à delegacia de polícia civil Aí, ao chegarmos no local, né? Encontramos com alguma das vítimas no solo Aí, ao endargarmos com ela, fizemos uma abordagem nela e foi constatado um revólver calibre 38 na cintura da mesma Com seis munições e tágatas e um papelote de substância aparentando ser crack E aí foram encaminhados para o hospital? É, a vítima, ela foi encaminhada para o hospital e a arma foi apreendida E ele também foi preso, né? Por porte ilegal de arma E além disso, tem aí, o pessoal insiste em dirigir sem habilitação? Exatamente né? A guarnição ontem deparou com o motoqueiro, né? Achou que o motoqueiro aparentava ser menor de idade, né? Fizemos o acompanhamento e ao abordá-lo realmente gostava de um menor de idade e fizemos a apreensão do mesmo A polícia militar vai estar fazendo sempre essas rondas constantemente, né? Exatamente, vamos fazer todas essas rondas e já aproveitar, Hilário, falar aqui Que os condutores de confresa respeitarem as faixas de pedestre Porque a partir de hoje nós iremos também fiscalizar essa situação das faixas de pedestre Estacionar, dar preferência ao pedestre Também aqueles que gostam de pular o canteiro, fica esperto, né? Também pular o canteiro, não pode de forma alguma Então tá aí, essas foram duas ocorrências registradas aqui na terceira companhia da polícia militar E um detalhe, ao prestar socorro a essas duas pessoas que foram acidentadas em frente à delegacia municipal de confresa Foi ligado para o hospital chamando ambulância, mas não tinha ambulância Aí o pessoal da polícia tiveram que conduzir eles na viatura até o hospital municipal